Fala aí, tudo tranquilo? Motorista Uber é sequestrado no Rio de Janeiro e bandidos pedem 5 mil reais de resgate. E ele só foi salvo por pouco, porque ele tinha algo no carro dele que eu já falei aqui no canal, que todo motorista de aplicativo tem que ter. Quer saber o que ele tem no carro? Quer trabalhar com mais segurança? Então já clica aqui no gostei e vem comigo. O que aconteceu? Segunda-feira à noite o motorista saiu para trabalhar, numa boa, pegou uma corrida saindo do aeroporto Tom Jobim com destino à Zona Oeste. Lá no bairro Paciência. A princípio era para ser uma viagem tranquila, até que ele chegou no destino e os caras renderam ele. O motorista foi rendido e foi levado para uma casa na comunidade. A partir dali os bandidos pegaram o telefone dele e começaram a ameaçar a família e pediram um resgate de 5 mil reais. A família, apavorada, preocupada, ainda conseguiu acionar a polícia, acionou a divisão anti-sequestro da polícia. A divisão anti-sequestro lá deu todo o apoio, deu toda a orientação, deram o suporte que a família precisava para estar aí realizando as negociações e nesse meio tempo, investigando, por conta de um detalhe, por conta de algo que esse motorista tinha no carro, a polícia encontrou ele na terça-feira à tarde. O que é que esse motorista tinha no carro dele? Ele tinha um rastreador veicular. Por meio do rastreador veicular no carro dele, a polícia encontrou o carro, encontrou todos os bens dele e encontrou ele com vida. Graças a Deus, ele foi encontrado com vida, eles conseguiram libertar ele. Então, para você que acha que rastreador veicular é um negócio que é só para o seu carro, que só serve para o seu carro, que não serve para mais nada ou que acha que é besteira, cara, o custo-benefício desse negócio é muito grande. É muito baixo o valor que você paga para ter um rastreador no seu carro e o retorno é muito grande. Pois volta e meia acontece de um motorista ser assaltado, de alguém roubar o carro, como o caso é sequestrar o motorista, e ninguém encontra o motorista. O motorista some, sai do mapa. Não adianta você ter grupo de WhatsApp, não adianta você ter monitoramento, não adianta nada. Some, você desaparece e ninguém te encontra. Porque hoje em dia a primeira coisa que os caras fazem é jogar o telefone fora, afinal, todas as viagens pela Uber são monitoradas, não são? Todas as viagens pela Uber são monitoradas. Está lá no site da Uber. Então, a primeira coisa que os caras fazem é o quê? Dar sumiço no telefone. Então, uma forma de você se prevenir, se precaver e se ajudar a ter um pouco mais segurança ao trabalhar é ter um rastreador veicular instalado no seu carro. Pois o cara lá no Rio de Janeiro só foi salvo, só encontraram ele com vida, pois ele tinha um rastreador no carro dele e a polícia chegou até ele por meio desse rastreador. Do contrário, era capaz ele não ter sido achado, era capaz até da família ter pago o resgate e ter sumido com ele, dado cabo nele e nunca mais ninguém ia achar esse motorista. Então, se ajude, trabalhe com mais segurança, tenha um rastreador veicular não só para o seu carro, mas uma proteção para você também. O que eu uso é o SOS Track, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada, compara com outros serviços, mas te recomendo esse, principalmente porque ele tem esse botão de pânico aqui adicional, tem um botão de pânico escondido no meu carro e tem um outro botão de pânico que fica nesse controle aqui, preso na chave de casa. Ninguém diz que isso aqui é um controle de pânico. Qualquer coisa que me acontecer, eu estou com esse botão no bolso, eu posso acionar esse botão e aí automaticamente, na mesma hora, meus amigos, meus parentes, o pessoal já fica sabendo que eu estou precisando de ajuda. Mesmo que alguém me jogue no porta-mala, eu tendo essa chavezinha no meu bolso aqui, eu aciono o botão e já fica todo mundo sabendo que eu estou precisando de ajuda e todo mundo sabendo onde é que está o meu carro, consegue chegar mais rápido até a minha pessoa. Então, de cara, você já consegue pelo rastreador pedir ajuda. E outra, se acontece alguma coisa com você e de repente você some, com o rastreador, ou família, ou amigos, ou a polícia, alguém consegue te encontrar, alguém consegue chegar até você. Vamos lá, se ajuda, hein? Vamos trabalhar com mais segurança. Instala um rastreador no seu carro, não quero desculpa depois de que ah, eu não sabia, eu não vi, eu não soube. Se ajuda, vamos trabalhar com mais segurança. E você, já usa esse tipo de serviço? Não usa? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E a matéria completa sobre o motorista, eu também vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, ok? Um grande abraço, bom trabalho e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma